Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como os furtos de energia impactam na conta da nossa energia elétrica. Conheça as causas dos tremores nas pálpebras. Os cuidados na hora de empinar pipas. O que funciona em Belém durante os Jogos do Brasil. Conheça a atividade de massagista. Na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança pública. Hoje é quinta-feira, 21 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre furto de energia elétrica que cresceu em todo o país. Conhecido como gatos, ele impacta diretamente na sociedade, provocando aumento de valores cobrados e danos no sistema de fornecimento. Uma prática criminosa que vem ganhando destaque é o furto de energia elétrica. De acordo com as centrais elétricas do Pará, as fraudes são fiscalizadas. Contudo, os números de ligações clandestinas ainda alcançam grandes proporções. Esse ano já regularizamos 160 mil ligações irregulares em todo o estado, até abril. E a CELPA dispõe de 300 equipes especializadas no combate ao furto de energia em todo o estado do Pará e em ações diversas em todas as regionais. Um dos casos recentes de furto de energia ocorreu nesta casa noturna. O estabelecimento estava sendo monitorado há alguns meses. A proprietária foi detida e o espaço permanece fechado. Jeitinho para uns, prejuízo para muitos. Além de afetar o bolso do vizinho, as ligações irregulares de energia são um perigo, podendo causar incêndio e choques. O gerente de recuperação de energia da CELPA explica que o furto de energia fomenta também a sonegação de impostos. São vários aspectos que influenciam negativamente para o consumidor. O primeiro deles é a segurança. Quem faz fraude de energia pode causar um incêndio, um curto-circuito, um acidente grave ou até fatal para ele e para as pessoas que moram ali ao redor. O segundo ponto é as oscilações no nível de tensão e as interrupções no fornecimento de energia que impactam nos consumidores que pagam suas contas em dia e tem sua qualidade de fornecimento prejudicada. Conforme informações da CELPA, neste ano foram feitas mais de 30 autuações na região metropolitana de Belém. Mais de 160 ligações irregulares foram identificadas entre janeiro e abril de 2018. As punições estão previstas no Código Penal e as denúncias podem ser feitas diretamente para a concessionária de energia. Nós temos alguns canais de denúncia, dentre eles o nosso 0800, 0800-091-0196 e o aplicativo também para telefone celular que pode ser baixado gratuitamente. Agora vamos falar de segurança pública. Cerca de 3.500 pessoas foram assassinadas no mês de abril deste ano no Brasil. Cinco estados, no entanto, não divulgam o dado. Já são 17.420 vítimas registradas nos primeiros quatro meses deste ano. O número consolidado até agora contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que juntos compõem os chamados crimes violentos, letais e intencionais. O mapa faz parte do Monitor da Violência com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E vamos continuar a falar sobre segurança pública. Os números da violência aqui em Belém e região metropolitana têm crescido de maneira indiscriminada. A maneira dos casos apresenta a característica de execução. O último balanço divulgado registrava 34 o número de homicídios na Grande Belém. E na entrevista de hoje conversaremos com Henrique Salma, advogado, criminalista e sociólogo. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos Henrique. A gente agradece a tua participação. E desde já a gente vai deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp, nosso número é o 988023444. Quem está nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, participar da nossa entrevista, você pode mandar uma mensagem para a gente. Henrique, como a gente mencionou aqui, é assustador. Essa quantidade de crimes aqui na Grande Belém, principalmente relacionada à morte de policiais. Tem um motivo específico que a gente pode levar, diante de todos esses casos que já estão sendo investigados, alguns motivos que levam a tantos crimes? Larissa, Marcos, amigos da TV Nazaré, muito obrigado pelo convite mais uma vez. O que acontece na grande maioria dos casos é o seguinte. Nós temos uma guerra declarada. Essa guerra é motivada principalmente por disputa de espaço de poder. E eu estou falando aqui de tráfico de entorpecentes. Essa guerra acontece na região de periferia de Belém e nas casas penais, que são completamente fatiadas pelo tráfico. Muito bem, a partir do momento que há um sufocamento dessa atividade, existe uma reação. E essa reação, na maioria das vezes, passa pela morte de um policial, que ela é premiada dentro da organização criminosa. Então, a morte do policial desencadeia todo um movimento de reação. E aí nós temos aquelas chacinas de Belém, que já vimos acontecer algumas este ano. Então, esse movimento é quase movimento de onda do mar. Você tem a morte de um policial, morrem 10 pessoas. E aí tem uma reação. Então, há uma relação muito forte entre tráfico de entorpecentes, milícia e essa questão de morte de policiais. Henrique, fala-se de coesão social. E o que seria essa coesão social diante desses fatos que acontecem? Para a gente poder entender, eu preciso falar um pouquinho de sociologia, e aí o sociólogo vai pegar o espaço do advogado criminalista, para a gente entender que o crime é um fato social, de acordo com o que o Durkheim analisava. E a coesão social é a aderência que a população tem às normas do Estado, por coesão, por coerção social e por aí vai. O que acontece é que nós temos visto que política de segurança pública no Brasil, mas a nossa realidade é o Estado do Pará, se faz principalmente por policiamento na rua. E ao invés de se fazer policiamento, mas políticas de proteção, você abandona aquela região de periferia, dominada pelo tráfico de entorpecentes, e a coesão social se faz ali por meio da violência. As pessoas estão completamente abandonadas, não sentem a presença do Estado, e de que maneira elas agem? Através da violência. A violência é, nesta região de periferia de Belém, a forma com que a população socialmente excluída encontra para sobreviver. É uma realidade que precisa ser combatida. Portanto, política de segurança pública se faz com policiamento nas ruas, mas com qualidade, que nós estamos expondo os nossos policiais, o número de mortes de policiais evidencia isso, e toda uma rede de proteção social para essa população mais vulnerável. O que a gente tem percebido é uma inversão de valores, na verdade, né, Henrique? O policial está com medo, né, porque ele está sendo vítima desses casos, e a população teme ficar ao lado desses policiais, né, porque muitas vezes os crimes ocorrem na via pública. Então, a gente está vendo essa inversão completa. Existe essa inversão completa, Larissa, e observe, o policial de baixa patente, e aí eu vou colocar para que as pessoas em casa entendam que baixa patente, estou falando de soldados, cabos, até o sargento. Esses policiais, eles acabam morando na região de periferia. Eles são vizinhos do traficante, Marcos e Larissa, amigos de casa. Ou seja, ele está vendo a coisa acontecer, ele não pode intervir, porque se ele fizer a intervenção, ele é uma vítima impotencial. Então, o que acontece? Ele convive com aquilo, mas faz de conta que não está vendo nada. Por isso, a gente precisa não só mandar os nossos policiais para as ruas, para que eles façam o trabalho deles de política preventiva, de polícia preventiva, mas, acima de qualquer coisa, dar a eles a estrutura necessária. Como é que a gente pode pensar nisso também? Uma política de prevenção, e aí a gente volta a falar no mesmo assunto. Por que a gente não aumenta a questão de monitoramento remoto? Por que a gente não faz, o município não é chamado para o diálogo, para intervir com políticas públicas locais? Porque, veja, o Estado é muito distante da pessoa que mora na periferia, Marcos, mas o município não. Então, de repente, políticas públicas locais, de efeitos municipais, têm um resultado muito importante aqui para ter essa coesão social. Entendeu? Para que as pessoas possam, para a gente poder diminuir esse muro da exclusão social e fazer com que essas pessoas se sintam mais acolhidas. Porque hoje, polícia na periferia é sinônimo de medo. Porque quando a polícia entra lá, ela vai matar. Isso está no imaginário da população que está socialmente excluída. A gente fala muito de consequência de combate a essas consequências. Na verdade, que esses combates também são necessários. Mas, na verdade, não devemos ter políticas públicas para a prevenção, ou seja, educação, políticas públicas que envolvessem a sociedade em si, o povo? A sensação que eu tenho é que nós estamos uns cinco passos atrás. Porque todas as vezes que a gente fala nisso, parece discurso acadêmico. Mas a gente observa o que aconteceu, por exemplo, na Colômbia, no Equador, nos países sul-americanos de uma maneira geral. Observe. É impossível a gente pensar numa política de segurança pública sem essa rede de proteção. Não tem como. Porque o que acontece? Apenas para lhe dar um exemplo, Larissa, a população carcerária paraense hoje, ela gira em torno de 17 mil pessoas. O que significa dizer que nós estamos prendendo muito. Acontece, Marcos, que a nossa capacidade para essa população carcerária é de 8.500 vagas, aproximadamente. Eu estou com excedente. Quando eu fico prendendo em demasia, o que está acontecendo? Eu estou oferecendo para o tráfico, dentro das casas penais, um exército fantástico que vai agir ali dentro. E quando essa pessoa sai, Marcos, porque ela precisa da proteção do tráfico de entorpecente, pela história da coesão social, ela vai ter que matar um policial. Porque se ela não mata o policial, o tráfico manda matar ele, família, pai, mãe, filho, todo mundo. Entendeu? Então a lógica da coesão social, quando eu disse coesão, se dá pela violência. Porque essas pessoas não estão inseridas na sociedade. Elas estão completamente alijadas das políticas públicas sociais. Então, de que maneira elas conseguem fazer parte desse pacote? Sendo cooptadas pelo tráfico. Portanto, a gente está prendendo muito a nossa política criminal eminentemente de prender, de cárcere, mas a gente não está fazendo o dever de casa. Daqui a pouco a gente vai ter que construir mais 10 casas penais e não vai resolver o problema. Prender por si só não resolve, embora seja necessário. Fique bem claro isso. Em nenhum momento o discurso aqui é para não, a gente tem que prender menos. Não, a gente tem que prender quando é necessário. Mas a gente também precisa intervir com políticas públicas. Agora, como sociólogo, Henrique, como é que sai desse círculo, então? A gente precisa, primeiro, o trabalho de consciência. Ou seja, a eleição está aí, é uma realidade neste ano, e a gente precisa se conscientizar. Acima de qualquer coisa, o que nós precisamos ter é um compromisso de cidadania, para que a gente não venda o voto, sabe? Não faça do voto moeda de troca. E que a gente tenha instrumentos legais para cobrar isso. A partir do momento que o governante se sente pressionado, e a gente tem muitos casos de oportunismo disso, por exemplo, em Brasília, as pessoas aderem àquele movimento porque percebem que há aqui interesse social, a gente precisa se unir para cobrar isso. Nós temos instrumentos legais. Quando a gente cobra, e aí a presença também do Ministério Público, a gente cobra, a população cobra, e o político tem que fazer. Porque ou ele faz isso, ou daqui a quatro anos ele perde a vaga dele. Eu acho que passa um pouco por aí também. E quando a gente fala da questão da política pública, a gente tem que lembrar sempre, Henrique, dos dois lados, né? Trabalhar o externo, a sociedade como um todo, a base na educação, saúde, lazer e esporte, mas também dentro da unidade penal, a ressocialização. Isso também é de fundamental importância, né? Eu vou para uma definição gramatical. Eu fico à vontade que eu tenha aqui alguém da área de letras, e ele vai compreender com muita propriedade. Ressocializar significa socializar de novo. A minha pergunta é simples. Como é que eu posso socializar novamente alguém que não foi socializado? E eu volto no ponto da coesão social. Esta pessoa não tem aderência com o Estado, simplesmente porque o Estado lhe abandonou. Essa pessoa, ela vive à margem da sociedade, completamente alijada de um processo de cidadania. Aí ela comete um crime, o braço armado do Estado, que é a polícia e é necessário, vem, faz a intervenção, você prende, e a casa penal, que está super lotada, tem o dever de ressocializar papel que o Estado não cumpriu. É uma lógica perversa, né? É estranho, eu diria mais, é esquizofrênico a gente exigir que a casa penal faça o papel do Estado. Não faz nenhum sentido isso. Para você ver, né? É uma complexidade se falar de segurança, criminalidade, hoje em dia, principalmente aqui na região metropolitana. É uma cadeia carbônica cheia de ramificações. É quase um câncer em metástase. Infelizmente é isso. Infelizmente, o nosso tempo é pouco para falar de tanta problemática. A gente agradece a sua participação, Henrique. Deixamos aqui o nosso WhatsApp. Você que está nos acompanhando, quiser ainda participar da nossa entrevista, pode enviar uma mensagem para a gente. A gente encaminha para o advogado Henrique Salmi, ele responde para você, o nosso número é 9, 8802-3444. Marcos. Obrigado, Henrique. E vamos falar de saúde. Quando se trata de saúde, muitas informações são faladas e comentadas porque se aliam aos conhecimentos do senso comum. Prova disso são os tremores nas pálpebras, que para alguns representam sorte, azar e até mesmo estresse. Mas, afinal, o que esses tremores estão relacionados? De acordo com a Associação Internacional de Controle do Estresse, o Brasil é o segundo país com o maior nível de estresse no mundo. Esse estresse todo traz alguns sintomas, como o tremor nas pálpebras. Mas será que todo mundo sente? Tremor nos olhos, você já sentiu? Não. Já sentiu tremor nos olhos? Não, não senti. A senhora já sentiu tremor nos olhos? Já. O que a senhora imagina que seja? Imagina, só uma coceira, uma imagina. Não sei, falam que é isso, falam que é aquilo, mas não tenho uma imaginação do que seja. Você já sentiu tremor nos olhos? Tremor nos olhos? Não. Já sentiu tremor nos olhos? Sim. Sim. E o que você acha que significa? Estresse do corpo, né? Então, aquilo que a boca não fala, o corpo sinaliza. E está mesmo? A maior causa, normalmente, é o estresse. A pessoa que trabalha em excesso, está tendo situações emocionais na sua vida, ou também questão de insônia, noites mal dormidas, também ingestão de mais de cafeína. São situações principais que levam a esses tremores. Ainda que seja uma das principais causas, o estresse não é o único a causar pequenos espasmos. É importante também ressaltar que, além do estresse, falta de sono, excesso de ingesta de cafeína, outras causas também podem ocorrer causas oculares, como óculos mal prescritos, que estejam com um grau inadequado ou que foram mal confeccionados pela ótica. Também, inflamações nos olhos, como a ceratite, como a úlcera de córnea, como as blefarites, a chamada síndrome do olho seco também pode causar. Então, existem diversas causas. Mas presente em adultos, esse tipo de incômodo só pode ser prevenido de uma forma, que envolve a saúde como um todo. É procurar ter um ritmo de vida com a melhor qualidade de vida possível, embora hoje em dia é difícil com o mundo que se vive, com muita correria, onde as atividades são emendadas uma na outra. Então, procurar organizar a sua vida para reduzir o máximo o estresse, procurar alimentação adequada, ter um bom sono, evitar também o excesso de cafeína, de outros estimulantes também. E ir aos médicos em geral, ao oftalmologista e também na avaliação geral, avaliação com o clínico, aquela avaliação de rotina que todos devem fazer. Em contrapartida, existe um outro tipo de espasmo que deve sim preocupar. É o blefarospasmo essencial. O blefarospasmo essencial é caracterizado por contrações mais vigorosas na área das pálpebras e na área da face, que já seria até o espasmo facial, o hemispasmo facial. Já são caracterizados por distonia, são alterações musculares, que normalmente não tem uma causa específica, entendeu? E podem levar até a uma chamada cegueira funcional, em que a pessoa passa a contrair tanto as pálpebras e com tanta frequência, que ela começa a não conseguir abrir os olhos. Ela já vai conseguir abrir os olhos praticamente só com a abertura forçada com as mãos. E esse já exige um tratamento mais intenso. O blefarospasmo essencial, que é essa situação mais grave, ele pode, o tratamento inicial é a toxina botulínica, nome comercial Botox. Em casos mais graves, pode-se ter que ir para cirurgias, embora são poucos casos, normalmente você faz controle com a toxina botulínica. Se você sente espasmo simples, o blefarospasmo essencial ou não, a consulta ao oftalmologista não deve ser descartada. Da importância da visita ao oftalmologista periodicamente, independente da pessoa estar com esses tremores, recomenda-se a visita anual ao oftalmologista, para exatamente avaliação, até evitaria nessas avaliações a ocorrência, se tiver causa ocular, preveniria até os próprios tremores das pálpebras, e para avaliação oftalmológica prevenindo outras doenças, como glaucoma, catarata, carne crescida, capiterígio, necessidade de óxido, isso é avaliado no oftalmologista. E agora vamos falar de trânsito. Um trecho de 400 metros da avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoraci, Belém, será interditado por 20 dias para execução de obras no terminal Tapanã do BRT e seu entorno. Esse ponto fica no cruzamento das avenidas Augusto Montenegro, Mário Covas e Estrada do Tapanã. Além de pavimentação, também serão construídas as calçadas, ciclovia e finalizadas as saídas de drenagem e a urbanização no trecho. A interdição ocorre a partir da próxima segunda-feira. O tráfego será desviado para as pistas do BRT, que contornam o terminal do Tapanã com duas faixas. A da esquerda seguirá no sentido em trocamento e a da direita servirá para acesso ao Tapanã. Quem acessar a pista da esquerda sairá na caneleta da altura do conjunto sideral. A recessão econômica e as mudanças na lei trabalhistas propiciaram um aumento da nova modalidade de trabalho, atividade de freelancer. Mesmo que esse tipo de profissional não tenha vínculo empregatício com as empresas para a qual presta serviço, o freelancer oferece segurança aos contratantes. A rotina do Wilson é mais ou menos assim. Tecla de lá, anota daqui, liga dali, sem parar. É que há 10 anos ele decidiu se tornar freelance no ramo de produção audiovisual. Eu saí de uma produtora daqui regional, daqui de Belém, e logo na saída, eu saí hoje da produtora, no mesmo dia eu recebi um convite para fazer um trabalho institucional para uma grande empresa aqui do estado. e esse trabalho durou 45 dias. E a partir daí eu acabei me jogando no mundo dos freelancers, que a gente chama de freelancers. Assim como ele, muitas pessoas estão se aventurando nesse tipo de trabalho. O motivo? A reforma trabalhista e a recessão econômica brasileira. E o freelancer é nada mais do que um profissional liberal, um profissional autônomo. É um prestador de serviço. Então esse mercado hoje cresce de uma forma espontânea, de uma forma muito grande. Hoje as pessoas que nos assistem não estão mais preocupadas ou querem de fato contratar um funcionário de CLT, contratar uma empresa para que possa fazer, por exemplo, um serviço de uma pintura de uma casa, de uma prestação de serviço, por exemplo, uma parte de estética, de beleza. Então com certeza o freelancer hoje é um profissional que desponta e vai continuar crescendo muito nos próximos anos aqui no Brasil. De acordo com o relatório de trabalho independente realizado pela Orcana, o número de freelancers na América Latina aumentou 80% só em 2017. Os profissionais da comunicação são os que mais atuam nesse mercado. Um dos perfis principais que a gente tem que ter, primeiro, é dominar 100% o máximo possível da língua portuguesa. Esse profissional que vai trabalhar com textos, vai trabalhar vendendo, criando campanhas, ele tem que dominar, sem dúvida, a língua portuguesa. Outro ponto importante, Juliana, é esse profissional ter vontade de aprender sempre, sempre pesquisando novas ideias, sendo criativo. E quando eu digo criativo, não é aquele alguém que vai sempre estar inovando algo. Criativo é aquele que você tem uma capacidade de pegar um texto, de pegar uma ideia e melhorar, e adequar de acordo com aquele seu cliente. Mas essas não são as únicas características que envolvem esse tipo de profissional. O Wilson, por exemplo, atende clientes de diferentes estados ao mesmo tempo. Trabalhar onde eu quero, né? Hoje eu posso estar produzindo, como atualmente, um institucional para uma empresa privada, daqui do Pará, e posso, ao mesmo tempo, como hoje à noite, ir me reunir para a produção de um filme, de um longa-metragem. Então, essa é uma das grandes vantagens. E os desafios são completamente diferentes. Essas são grandes vantagens que eu posso te dizer. Se para o profissional foi a solução para o desemprego e uma nova fonte de renda, para as empresas, a atividade freelance é uma porta para servidores comprometidos com os resultados. Hoje, você contratar um freelance é um diferencial muito grande. Primeiro, você não tem uma preocupação de estar fiscalizando, não tem uma preocupação de estar sempre louco, observando se o resultado do trabalho vai ser bom. O freelance trabalha com a prestação de serviço, ou seja, ele está extremamente preocupado com o resultado. Então, acaba tendo uma maior satisfação porque aquela pessoa que você contratou como autônomo, o freelance, ele acaba tendo altamente comprometido com o resultado. A comunicação é latente. O processo todo existe o tempo todo. Você precisa divulgar as ações que são feitas, principalmente no mercado público, que é uma fatia grande do mercado que a gente atende. Não só o governo do estado, prefeitura, mas também em outras instituições públicas. Não existe em Belém um mercado de produção, não existe em Belém uma graduação audiovisual para a gente poder estar galgando espaços e abrindo caminhos por aí. Não, existe a experiência e o bom trabalho. Se você é bom no que você fez um negócio legal, acabam te indicando para outra coisa. Para quem pretende investir nesse modelo de trabalho, é bom estar atento a alguns pontos. Então, primeiro, entenda. Entenda de gestão, de liderança, de comunicação. Seja alguém muito comunicador. Não perca as oportunidades nas redes sociais de estar divulgando o seu trabalho. Se torne alguém especialista naquele serviço que você vai estar trabalhando. Não seja alguém generalista, que sabe de tudo. Hoje o mercado não tem mais esse espaço do famoso sabe tudo, mas sim aquela pessoa que se especializa, que oferece um serviço de qualidade. Outro ponto importante, trabalhe sempre muito bem com os feedbacks, ou seja, com os retornos com o seu cliente. Trabalhe pesquisas, dados estatísticos. Trabalhe com relatórios, trabalhe com a inserção de informações, de dados estatísticos, onde você possa passar uma segurança e continuar trabalhando de uma maneira muito ampla com o seu cliente. Ele tem que ser, como em qualquer outra profissão, muito bom no que ele faz. Que é isso que vai te levar para frente. Como freelancer, você depende literalmente das indicações, do que você produziu, do que você fez. Se foi bom, vão falar bem pra caramba de ti e vão te indicar. Se foi ruim, então, literalmente, a pessoa tem que ser boa no que faz e extremamente organizada financeiramente. Porque assim, você tem um mês maravilhoso. Você trabalhou quatro semanas, está ótimo. Mas mês que vem não vai aparecer nada. E aí, como é que você faz? E vamos voltar a falar de saúde. A pneumonia foi uma das doenças mais atendidas no mês de maio no pronto atendimento infantil no estado do Amapá. Mais de 500 crianças foram atendidas com esta doença em um mês na capital. Comparando os casos registrados em abril e em maio deste ano, a alta foi de mais de 500% segundo o governo do estado. Em abril, foram confirmadas 87 crianças com a doença. Em maio, os números saltaram para 511. Os números de junho ainda não foram divulgados, mas só nos primeiros 10 dias, 764 casos de doenças respiratórias foram registrados no mês. Segundo o Hospital da Criança e do Adolescente da cidade, o aumento das doenças respiratórias acontece no período sazonal de mudança de estações. O hospital orienta para que os pais fiquem atentos. Tudo começa com o quadro gripal, com a criança apresentando tosse, febre e espirros. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados na hora de empinar pipas. O que funciona em Belém durante os Jogos do Brasil. Conheça o mercado de trabalho da atividade massagista. E dormir em rede pode beneficiar a coluna. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de pipas e papagaios. Elas aparecem muito mais neste período de junho e julho. Empinar pipas é uma brincadeira muito comum e chama a atenção de jovens, crianças e adultos. No entanto, o uso de substâncias cortantes pode fazer com que seja uma atividade perigosa. Priscila Pinheiro conversou com o capitão Leonardo Sarges do Corpo de Bombeiros do Pará sobre os cuidados com o uso do cerol. Com a chegada do verão amazônico e das férias escolares, é comum ver pelas ruas a brincadeira de empinação de pipas. Mas ela pode ser um pouco perigosa. Isso porque algumas substâncias utilizadas na linha pode ser muito perigoso para quem utiliza. Nós vamos receber aqui o capitão Leonardo Sarges do grupamento fluvial que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa substância que é o cerol. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente como é que o cerol é fabricado e que perigos ele traz para quem empina e tanto para quem pode ser cortado pela linha. Com certeza o cerol é um mecanismo de fabricação caseira onde tem a mistura de vidro pilado com cola, às vezes goma que as pessoas utilizam para passar na linha e então brincar de dar laço e cortar a pipa do outro. Mas na verdade o cerol também ele oferece um grande risco justamente por essa substância cortante que fica na linha que pode vir a provocar acidentes. Na pessoa que está empinando no ato mesmo de colocar a pipa no ar cortando seus dedos machucando sua mão ou quando uma pipa ela vai ou vai e aí a pessoa corre o risco daquela linha encostar em qualquer parte do corpo principalmente mais perigoso a região do pescoço para ciclistas, motociclistas e também pedestres vindo provocar lesões de alto grau podendo provocar até a morte. Capitão, quais são os primeiros socorros que essas pessoas devem tomar para que essa pessoa que tenha sido atingida possa ser levada imediatamente ao hospital ou possa melhorar o agravamento do acidente? O primeiro socorro está diretamente relacionado à gravidade do ferimento. Então se for um ferimento mais leve ela pode usar ali uma gase para estancar a hemorragia. Se for um ferimento mais grave deve conduzir imediatamente ao hospital. Existe alguma punição para essas pessoas que fabricam o cerol que vendem o cerol linha encerada? Com certeza. A maioria dos municípios elas têm leis que proíbem o uso, a fabricação e a comercialização dessa substância. E se a pessoa for apreendida nesse ato infrator ela pode sofrer sanção de multa e até mesmo a detenção. Capitão, o cerol ele é um condutor de energia já que as pessoas empinam próximo a onde tem eletricidade, a postes. Se pode também causar acidente com descarga elétrica? Com relação à fiação elétrica há que se ressaltar que as pessoas não devem empinar a pipa próximo à linha de energia elétrica. Por quê? Primeiro ela pode provocar acidente de interrupção de fornecimento de energia daquela região. Segundo, que ela pode também se acidentar. Se cortar um fio esse fio pode vir entrar em contato com o corpo dela e ela automaticamente ser eletricutada. ou ela pode sim no momento que estiver empinando pipa se estiver chovendo o filme olhado pode também conduzir a energia isso é mais raro mas a gente já tem registro dessa natureza. Capitão, o senhor pode explicar um pouquinho em relação à linha chilena que é uma muito utilizada por jovens por adultos e ela está fazendo sucesso as pessoas vendem pela internet também esse produto. A linha chilena é um produto já industrializado que tem maior resistência maior poder cortante e isso é o que atrai as pessoas que empinam pipa mas exatamente por essas características ela se torna mais perigosa é mais difícil de se romper e se a pessoa estiver em contato com o corpo dificilmente ela vai conseguir quebrar essa linha então essa linha ela se torna por essas características muito mais perigosa do que a linha comum. E quais são as recomendações para que essa brincadeira seja saudável para que as pessoas curtam as férias curtam as férias e curtam o período do verão amazônico de forma que não seja não cause nenhum acidente. Situação muito importante para a população não empinar pipas sobretudo com linhas encerradas em região de praia onde as pessoas estão ali com trajes de banho ou seja sem a maior proteção do seu corpo numa situação com o meio líquido uma situação já mais perigosa e também estão ali para usufruir daquele espaço de areia então não se deve empinar pipa nem com linha branca nem com linha encerrada na região de praia deve-se procurar um local um campo aberto longe da fiação elétrica que proporcione esse momento de lazer também para a população. Capitão, muito obrigada pelas suas informações então fica a recomendação para que as pessoas usem e empinem a pipa de forma saudável para que não cause acidente eu volto ao estúdio do Nazaré Notícias E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia Em Ananindeua na região metropolitana de Belém a sexta-feira começa com o céu encoberto e muitas nuvens ao decorrer da tarde estão previstas chuvas em pontos isolados a temperatura varia entre 23 e 31 graus no município de Curuçá na região nordeste do estado o dia começa ensolarado mas ao decorrer da tarde o céu fica encoberto e deve chover a qualquer momento a temperatura varia entre 23 e 30 graus em breves no arquipélago do Marajó a sexta-feira será de tempo abafado durante a manhã até que o sol aparece mas entre nuvens a temperatura varia entre 25 e 35 graus em Lábrea no estado do Amazonas a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia e chuvas ao decorrer da noite em pontos isolados da cidade a temperatura varia entre 24 e 32 graus em Santana no estado do Amapá a sexta-feira será de céu encoberto pela manhã o sol aparece mas ao longo do dia será substituído pelas nuvens a temperatura varia entre 24 e 28 graus em Rio Branco na capital do Acre a previsão também é de céu encoberto durante toda a sexta-feira a temperatura varia entre 23 e 31 graus neste domingo o centro de zoonoses promove mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos para levar um animal para casa os interessados precisam apresentar documento de identidade e um comprovante de residência todos os animais doados são saudáveis e estão vacinados contra raiva vermifugados e castrados ou já dispõem de um guia para castração na feira de adoção de cães e gatos será montado um posto de vacinação antirrábica e serão dadas orientações sobre os serviços prestados pelo centro a feira acontece na praça do Jaú no bairro da Sacramento aqui em Belém das nove da manhã a uma da tarde desde ontem o aeroporto internacional de Belém está recebendo novos voos uma nova companhia aérea está disponibilizando voos diretos da capital paraense para Brasília e também para Guarulhos em São Paulo a mais nova companhia aérea que está atuando em Belém está oferecendo voos diretos para cidades de Brasília e Guarulhos desde ontem o início dos voos nacionais da campanha abre caminho para um futuro voo internacional entre Belém e Bogotá na Colômbia outras rotas internacionais já operados a partir de Belém são Belém-Lisboa em Portugal Belém-Miami nos Estados Unidos Belém-Caiena na Goiânia francesa e Belém-Paramaribo no Suriname segundo a Secretaria de Turismo do Estado o objetivo maior é o incremento do fluxo e do turismo como fator de desenvolvimento econômico e social para beneficiar a população do Estado a partir da geração de trabalho renda e fomento do turismo como atividade econômica do Estado amanhã a seleção brasileira entra novamente em campo contra a seleção da Costa Rica às 9 horas da manhã esse jogo muda os horários de alguns órgãos públicos e atendimentos privados veja como funcionarão os horários de órgãos e empresas Juliana Brito tem mais informações a seleção brasileira joga amanhã às 9 da manhã contra a Costa Rica e na quarta-feira dia 27 contra a seleção da Sérvia por conta disso alguns estabelecimentos mudaram seu horário de funcionamento vamos ver agora quais estabelecimentos foram esses nos bancos o expediente será de 1 da tarde até às 5 os supermercados funcionarão de acordo com o horário definido pelos proprietários já os estabelecimentos dentro dos shoppings devem abrir ao meio-dia e fechar às 10 da noite enquanto as lojas de rua devem abrir ao meio-dia e fechar às 6 da tarde amanhã os shoppings da região metropolitana de Belém irão abrir 30 minutos após o término da partida já na quarta-feira quando o jogo será às 3 da tarde os shoppings vão abrir às 11h30 da manhã fechar às 2h30 da tarde e reabrir 30 minutos depois do jogo já o Bosque Rodrigues Alves e Museu Emílio Gueldi estarão fechados nesta sexta-feira e na quarta-feira o Bosque funciona de 8h da manhã até às 2h da tarde e o Museu abre às 8h da manhã e fecha ao meio-dia nesta sexta o Mangal das Garças funcionará de 11h da manhã até às 6h da tarde o Parque do Utinga funciona normalmente mas no dia 27 fecha às 2h da tarde já a Estação das Docas funciona normalmente nos dois dias de jogos lembrando que esses horários são por causa da primeira etapa da Copa do Mundo mas de acordo com a evolução do Brasil no Mundial esses horários devem ser novamente adaptados Juliana Brito para o Nazaré Notícias um profissional que realiza massagens baseadas em técnicas ocidentais considerando aspectos que proporcionam bem-estar ao corpo e à mente vamos conhecer agora um pouco mais sobre a atividade do massagista um recurso terapêutico que emprega técnicas de manipulação corporal na recuperação de sequelas e reabilitação de indivíduos estamos falando da profissão de massagista o profissional massagista ele vai atuar em várias técnicas de massagem aqui no nosso curso do Senac ele vai trabalhar quatro técnicas que é a massagem relaxante a massagem terapêutica a quick massage e a massagem desportiva a Fernanda que já trabalha na área procurou um curso para se qualificar e abrir seu próprio negócio eu prefiro trabalhar ser autônoma para mim mesmo montar a minha clínica futuramente se Deus quiser entendeu e para mim mesmo talvez possa em algumas clínicas mais assim não assim fixa porque eu pretendo mais autonomamente para mim certo já o Márcio diz estar gostando do aprendizado estou gostando porque já era uma coisa que eu começava a fazer nos colegas eles gostavam então realmente foi uma linha que eu estou tentando seguir agora e ainda não tenho assim uma ideia realmente de começo mas já trabalho na saúde então já tenho mais ou menos uma noção a qualificação e valorização do profissional dessa área são decorrentes de pesquisas as quais apontam que trabalhadores submetidos a terapias corporais regulamente se sentem menos estressados por isso o público atendido pelos profissionais é bem ampliado público em geral pessoas que precisam de um relaxamento pessoas estressadas cansadas aquele profissional do esporte aquele cliente que não tem tempo para estar no espaço de massagem que faz uma quick que é um procedimento bem mais rápido é um público bem variado não há quem resista a uma massagem relaxante a técnica proporciona bem estar além de desintoxicar o organismo e melhorar a circulação sanguínea mas não são apenas esses benefícios não a massagem relaxa os músculos proporciona um melhoramento psíquico e físico e reordena a postura corporal atualmente a massagem pode ser encontrada em shoppings aeroportos e salões de beleza o mercado cresceu muito nos últimos anos e permanece aquecido hoje a gente sente uma necessidade muito grande no mercado desse profissional e a nossa demanda ela é muito grande a procura por esse profissional ela é intensa assim a gente oferece outros cursos também na área da massagem como a drenagem linfática a massagem estética corporal como complementos do trabalho do massagista também o governo do estado decretou o ponto facultativo nesta sexta-feira em função da partida da seleção brasileira na copa do mundo na próxima quarta-feira dia 27 quando a seleção volta a jogar às 15 horas o expediente será das 8 da manhã a 1 da tarde nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado do Pará o decreto diz ainda que no caso da classificação da seleção brasileira de futebol para a fase seguinte cujos jogos poderão ocorrer nos dias 2 ou 3 de julho de 2018 às 11 da manhã não haverá expediente já se classificada para as quartas de final cujos jogos poderão acontecer nos dias 10 ou 11 de julho sempre às 15 horas o expediente será de 8 da manhã a 1 da tarde as festividades de São Pedro Padroeiro dos Pescadores e Navegantes estão marcadas para ocorrer de 16 a 29 de junho em Santarém no oeste do Pará a festa reúne ainda celebrações Arraial Junino e atrações musicais com a Seresta do Pedrão a festividade de São Pedro em Santarém começou no dia 16 de junho e segue até o dia 29 quando haverá a processão fluvial para participar da processão fluvial é necessário pegar uma senha na Secretaria da Z20 a Secretaria da Z20 funciona de segunda a sexta-feira de 8 ao meio-dia e de 2 da tarde até as 5 e meia lembrando que antes e depois da processão fluvial haverá também a processão terrestre com o encerramento na matriz Nossa Senhora da Conceição onde haverá também uma missa campal lembrando que toda essa programação é em parceria com a Diocese de Santarém Juliana Brito para o Nazaré Notícias E nossa última reportagem de hoje é sobre um hábito muito próximo de quem vive na Amazônia que é o hábito de dormir em redes para alguns um desconforto para outros aconchegante o certo é que uma pesquisa da Universidade do Estado do Pará apontou que dormir em rede pode trazer benefícios para a coluna Elas são de todo tipo simples acolchoadas enfeitadas e de todos os tamanhos a rede de descanso ou rede de dormir é um utensílio doméstico de origem indígena que caiu no gosto popular Eu tenho mais cinco redes tem netos que gostam de dormir na rede tem o filho que gosta de dormir na rede quase todo mundo e eu gosto de viajar e dormir na rede Durante o Brasil Colônia as redes eram muito utilizadas além de usadas para dormir elas serviam para enterrar os mortos do meio rural e como transporte em que os escravos carregavam os colonos em passeios ou em viagens Eu durmo lá de tarde depois do almoço eu gosto de deitar na laje lá na rede é mais confortável Quem não resiste é um cochilo nas redes de descanso comuns nas casas do norte e nordeste do Brasil elas fazem parte do cenário brasileiro há muito tempo Segundo especialistas elas oferecem inúmeros benefícios Os benefícios foram apontados em um estudo realizado pela residência de ortopedia da Universidade do Estado do Pará Isso ficou muito claro na pesquisa porque o nosso número de avaliados foi um número considerado muito grande acima de 500 pessoas e a gente fez comparativos entre cama e rede a gente fez 10 comparativos dos 10 comparativos 4 deles a rede foi superior a cama e nos demais não houve diferença com certeza com certeza a rede é muito bom como eu estou gordinho vou para a coluna estou satisfeito a pesquisa foi realizada inicialmente com donas de casa com idade entre 30 e 60 anos então o objetivo da pesquisa é justamente saber o impacto que tinha o hábito de dormir em rede na presença de dor nas costas de mulheres para isso a gente avaliou 505 mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos de idade todas donas de casa e as conclusões da pesquisa foram no sentido de que a incidência de dor nas costas nas pessoas nas mulheres que dormem em rede ela é menor do que naquelas que dormem em cama então foi a primeira grande conclusão da pesquisa que na verdade de certa forma deixou a gente até surpreso Seu Vicente além de vender redes há cerca de 40 anos também aprecia descansar em uma redinha Sim, eu adoro dormir em rede mais que na cama a maior parte da noite é na rede a cama aquele momento As redes apresentam diversas vantagens elas são práticas você pode pendurá-las em qualquer espaço são confortáveis e bem agradáveis o custo é acessível os preços variam de 40 a 190 reais são versátis é um objeto fácil de ser transportado além de ser uma ótima opção para o lazer Segundo o médico ortopedista quem dorme na rede dorme melhor Por que que isso acontece? Uma delas é que a gente acaba assumindo a posição fetal então a posição fetal é uma posição que ela relaxa a musculatura que a gente chama de paravertebral ela relaxa a musculatura ela diminui a tensão da musculatura que sai da coluna e vai para os membros e ela também aumenta o que a gente chama de forames que é por onde passam as raízes nervosas que saem da coluna e vão para as pernas então esses talvez sejam os motivos pelos quais você se sinta mais confortável na rede sem contar que a rede ela se adequa ela se adequa ao nosso corpo você acaba sendo meio que acolhido abraçado pela rede então a gente acredita talvez sejam os motivos pelo fato de você ter esse impacto no resultado final que é a dor nas costas E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os membros de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá